Olá e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Carlos Vieira e neste vídeo vou falar de alguns dos melhores programas de afiliados para ganhar dinheiro em Portugal. Por isso, assista até ao final. E se ainda não é inscrito aqui do canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Para começar este vídeo, vou apresentar o programa de afiliados da Timo, através do qual poderá ganhar dinheiro divulgando os produtos e a app Timo, que está a ser um grande sucesso em Portugal. Se ainda não é afiliado da Timo, poderá inscrever-se gratuitamente clicando no link que está aqui em baixo na descrição do vídeo. Clicando no link, irá ser encaminhado para esta página e aqui apenas tem que clicar no botão Começa a utilizar grátis para fazer o seu registro como afiliado. Falando agora das novidades, uma das mudanças é que, a partir de agora, a recompensa de descarregamento passa a ser de 10 euros. Por cada recomendação que transfira a app, efetua uma encomenda. Anteriormente, a recompensa de descarregamento era de apenas 5 euros. E por isso, esta é uma excelente notícia para todos os afiliados. Quanto à comissão, em encomendas efetuadas no prazo de 30 dias pelos referidos, não houve qualquer alteração, continuando a ser de até 30%. Para referir novos utilizadores, no seu painel de afiliado, irá encontrar o seu código que confere 30% de desconto, o seu link para o pack de cupons de 100 euros e ainda o link e código para as prendas gratuitas e também a ligação para partilhar artigos de oferta exclusiva que apresentam uma taxa de conversão de até 5 vezes. Para partilhar artigos individualmente, existe aqui uma nova ligação. Então, se clicar em Escolha, irá abrir o site da Timo e, para obter os seus links de afiliado, tem que clicar no artigo que quer divulgar para abrir numa nova janela ou separador e depois terá que copiar a URL que é mostrada aqui na barra de navegação e que já tem a sua ID de afiliado incluída no próprio link do artigo. O segundo programa de afiliados que vou apresentar é a Gambling Affiliation e, sendo afiliado da Gambling Affiliation, irá poder ganhar dinheiro promovendo diversas campanhas de casas de apostas, casinos, soluções de pagamento, etc. Por exemplo, para Portugal, estão disponíveis marcas como a BetClick, Estoril Sol Casinos, Nossa Aposta, entre outras. Se você ainda não é afiliado da Gambling Affiliation e quer criar a sua conta, clique no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Irá abrir esta página aqui e, de seguida, clique aqui no botão Registar uma conta de afiliado. Irá, então, ter acesso ao formulário de registro para novos afiliados que você deve preencher para criar a sua conta na Gambling Affiliation. Após criar a sua conta, irá ter acesso ao seu back-office de afiliado e o passo seguinte será adicionar o seu site ou rede social na qual pretende divulgar as campanhas disponíveis na Gambling Affiliation. Para isso, precisa de ir aqui a Sites e clicar em Adicionar Site. Tal como está aqui indicado, o termo site inclui qualquer tipo de espaço promocional podendo ser um website, um blog, a sua conta de Facebook, Twitter ou Instagram, o seu canal de YouTube ou qualquer outra conta que você tenha em alguma outra rede social. Então, deve inserir aqui a respectiva URL que pretende adicionar e seguir os passos indicados. Depois, terá que aguardar pela revisão e será notificado assim que o seu site ou rede social for aceite. Após o seu site ser aprovado, poderá então candidatar-se às campanhas que deseja promover indo aqui em Campanhas e clicando em Registar Campanhas. Aqui deve selecionar o seu site que foi aprovado. Se tiver mais que um site ou rede social aprovados, irão aqui aparecer na lista e você terá que selecionar um deles. Depois, terá também que selecionar aqui o país para o qual quer ver as campanhas. Eu vou selecionar aqui Portugal. Existem também aqui outros filtros que você pode usar. Por exemplo, as categorias. Se quer só ver campanhas de apostas esportivas. Só casino. Se quiser ver campanhas de todas as categorias, não seleciona aqui nada. Também pode filtrar aqui por marca, pelas diversas marcas disponíveis. Se quiser ver todas, não seleciona nada. E também por tipo de conversão. Pode escolher por CPA, que é custo por ação concluída. Por Revenue Share e Revenue Share mais CPA. Para ver todas, também deixa em branco. De seguida, clica aqui em Procurar para filtrar os resultados. E de acordo com os filtros selecionados, serão exibidas as respectivas campanhas. Você pode ver então todas as informações sobre cada uma das campanhas clicando aqui no ícone mais. Por exemplo, esta campanha da 1xbit paga entre 30 e 40 euros por CPA. Ou seja, paga por ação concluída. Sendo que para ativar o CPA, é necessário que os jogadores façam um depósito mínimo de 18 euros e realizem pelo menos uma aposta de 75 euros para ativar o CPA. Imaginando que você teria interesse em divulgar esta campanha, iria ter que clicar aqui no botão Registar e aguardar a aprovação. Após ser aprovado, você iria ter acesso aos links e códigos da campanha para poder divulgar. A título de exemplo, eu vou mostrar os materiais desta campanha da bet.pt, na qual obtive a aprovação. E então, para ter acesso aos materiais, eu apenas tenho que clicar aqui no botão Obtenha os seus visuais. E aqui estão os links e banners da bet.pt. Depois, para ter acesso aos códigos para divulgar, apenas tenho que clicar aqui em Obter Código. E este é o código que eu teria que usar para divulgar este banner da bet.pt. Para ver os resultados das suas campanhas, você pode depois visitar aqui a secção de Relatórios para ver os vários tipos de relatórios disponíveis. Tem relatório de campanha, relatório de site, relatório de banners, etc. A seguir, temos o programa de afiliados da Amazon, através do qual poderá recomendar produtos à venda na Amazon e ganhar até 12% de comissão. A Amazon não tem nenhum site dedicado exclusivamente a Portugal. E por isso, para quem está em Portugal, recomendo a inscrição no programa de afiliados da Amazon Espanha, porque eles fazem envios para Portugal. Para se registar como afiliado, clique no link que está na descrição para abrir esta página e de seguida em Registe-se já. Se já tiver conta na Amazon, poderá iniciar sessão imediatamente para aceder ao seu painel de afiliado. E se ainda não tiver conta, terá primeiro que criar uma, clicando no botão Criar a Conta da Amazon e preenchendo este pequeno formulário. Vejamos agora como obter os seus links de afiliado para promover os produtos da Amazon e ganhar dinheiro. A forma mais simples e rápida de obter os links de afiliado é usando a ferramenta Sitestripe, porque poderá criar um link para qualquer página da Amazon através da barra web de afiliados. Esta barra aparecerá automaticamente no início de cada página que visitar na Amazon, caso esteja logado na sua conta de afiliado. Como pode ver, estou logado na minha conta de afiliado e abrindo o site Amazon.es, que é o endereço do site da Amazon Espanha, a barra web de afiliados aparece automaticamente. Agora, imaginando que quero promover as ofertas top, apenas tenho que clicar para abrir a página e de seguida clico aqui em Obter link de texto e é criado automaticamente o meu link de afiliado para promover esta página de produtos. Por outro lado, se quiser promover um produto específico, como por exemplo este iPhone, apenas tenho que clicar para abrir a página do produto e novamente clicar em Obter link de texto e aqui está o link que teria que promover para ganhar as respectivas comissões de afiliado. A partir do painel de afiliado, também é possível obter os links para promover os diversos produtos e serviços da Amazon, como o Amazon Prime, o Prime Video, Audible, Amazon Music, Kindle Unlimited, etc. E para saber como funciona, apenas tem que clicar no serviço que quer promover, por exemplo, Amazon Prime, e terá acesso a toda a informação, quanto irá ganhar, como funciona, como criar os links de afiliado, entre outras informações importantes. Depois, para receber os pagamentos das suas comissões de afiliado, primeiro tem que concluir o preenchimento das informações de pagamento, coisa que ainda não fiz porque comecei a usar este programa de afiliados há muito pouco tempo. E para terminar, vou apresentar a Quantco, que é uma plataforma de afiliados que tem inúmeras campanhas para Portugal, em vários setores como viagens, moda e cosmética, finanças e seguros, automóvel, retalho, telecomunicações, desporto, serviços, etc. E com diferentes modelos de payout. CPL, que é pagamento por lead, CPA, pagamento por ação, que pode ser, por exemplo, uma compra, e CPC, que é pagamento por clique. Então, selecionando aqui o país Portugal, e clicando aqui na lupa, podemos ver quais são as campanhas disponíveis para Portugal, sendo que, de momento, tem mais de 30 campanhas ativas. Para se tornar afiliado na Quantco, apenas tem que clicar em Registo, selecionar Publishers, indicar o método que irá usar para promover as campanhas, website, redes sociais, base de dados ou outro, e seguir todos os passos indicados até à conclusão do registro. Assim que a sua inscrição for aceite, poderá fazer login no seu painel de afiliado, para se candidatar às campanhas que quer promover, e assim que for aprovado nas campanhas, poderá obter os seus links de afiliado, aqui em Actions, clicando aqui neste iconezinho, e clicando aqui nos banners, para ter acesso aos seus códigos e links de afiliado para promover. É tudo por hoje, e se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir até ao final.